Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Sítio Maranata. Aqui quem fala é a Matilde e hoje eu tô aqui lidando com os buchás. Você conhece buchá? Bem, eu ganhei um cacho e pra não se perder, porque ele madura bem rápido e são bastante frutinhas, eu tô tirando a polpa deles pra congelar. Isso aqui é buchá, pra quem não conhece. Ó, frutinha amarela, o sabor dele é levemente ácido, um pouquinho azedo e doce. E aí ele tem bastante fibra, quando tu morde ele, tem bastante fibra. Como se fosse um coquinho mesmo, só que ele é mais ácidozinho, um pouquinho mais azedinho. Aí pra tirar a polpa dele, eu tô pegando eles e colocando no liquidificador. Ó, só lava e põe um punhadinho ali dentro, não muitos, pra não estragar o teu liquidificador. Tá? Porque fica bem pesado, já que por dentro ele tem um coquinho bem duro. Ó, coloca um punhadinho assim e meio copo d'água. Ó, aqui eu já processei e aí ficam os coquinhos, ó. Ó, o coquinho é bem duro mesmo, tipo um... Uma casca de amêndoa, assim, de noz, alguma coisa assim. E aqui as fibras, ó. Bem durinha. Então, eu vou começar aqui o processamento e daí eu vou gravando pra vocês. Gente, eu acendi uma luz aí, acho que vai melhorar um pouco. Aí eu vou colocar meio copo d'água. Eu uso água da torneira aqui, porque ela é água de poço, tá, pessoal? Então, água da torneira mesmo. Só vou colocar aqui, meio copinho. Não precisa muito, porque depois eu processo ele de novo. Então, eu tampo. E aí no liquidificador eu vou só pulsar. Eu não vou ligar ele direto, assim, porque tu pode queimar ele. Como eu disse, o caroço dele é bem duro. Então, eu vou só pulsar. E aí tu vai espiando mais ou menos na lateral aqui, quando ele tá soltando a polpinha e as fibras do caroço, tá? Tem que ser feito com bastante cuidado, porque tu pode queimar o liquidificador fácil, fácil, aqui. Por isso, o pulsar. Ó, pessoal, jeito que ficou. Separou todos os carocinhos da polpa. Agora, eu vou passar na peneira. E aí, com a mão mesmo, eu vou tirar esses carocinhos. Agora, gente, eu vou espejar esse conteúdo aqui na minha peneira. É uma peneira normal de cozinha. Bem grande, até. E aí, eu espejo aqui. Bato bem pra sair bem as polpinhas que ficam no fundo. Presas lá na hélice. Mas não precisa limpar muito, porque eu vou voltar pro liquidificador depois. Então, eu vou só separar aqui, ó, com a colher. E aí, eu tô tirando os carocinhos com a mão mesmo. Se tu não quer sujar a mão, coloca uma lupa. Ó, e vai tirando os carocinhos. Eu vou tirar todos eles. Gente, agora que já separei e já tirei todos os carocinhos, eu vou voltar essa polpinha com o liquidificador. E aí, eu vou bater ela bem batidinha, com mais meio copo de água. E aí, sim, eu vou escorrer bem. E aí, as fibras vão ficar assim, ó. Ó, depois que ela tá bem escorrida, então eu aperto com a mão. Não dá pra ter nojinho de sujar a mão aqui, tá? Aí, eu aperto bem com a mão e ele vai ficar durinho assim. Só a fibra. E o suco fica ali embaixo, ó. Agora sim. Vou colocar aqui. Aí, eu vou colocar a água e eu vou deixar bater bem batido, tá? Pode até ser menos do que meio copo de água aqui, porque geralmente eu faço esse processo umas três ou quatro vezes. Então, dá uma quantidade bastante aqui. E aí, um meio copo d'água dá certo, tá? Mas aqui, se tu colocar mais, vai dar certo igual, tá? É só porque senão fica muita água na tua polpa, né? Não precisa ser tanto assim. Agora sim, eu vou ligar e vou deixar mesmo. Vou deixar ele processar aí um minuto, um minuto e meio, tá? 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 Ó, dá pra ver que tem alguns pedacinhos de carocinho lá dentro. Quer dizer, que quebrou algum na hélice, tá? O ideal é que não bata na hélice, né? Mas, fazer o quê? Algumas coisas acontecem, às vezes quebra alguns, né? Mas não deixar ligado direto assim pra quebrar todos os caroços, que tu pode ter um prejuízo aí com teu liquidificador. Mas é um jeito fácil e rápido de tirar a polpa do butiá. Geralmente, as pessoas fazem com a faca, né? Manual, individual. Mas aí dá um trabalhão e demora muito mais. Gente, ó, agora ela fica bem mais cremosa. Ela bate bem, né? Daí fica mais cremosa. Agora é só, vou escorrer aqui mesmo com a colher. Vou mexendo ele pra escorrer bem. Mexe, volta. E fico aqui, exercitando a paciência. Eu achei que esse serviço aqui ia ser bem rápido, gente, mas não tá sendo. Tá demoradinho. Acho que já faz mais de uma hora que eu tô fazendo isso aqui. E eu ainda tenho uma boa quantidade ali pra fazer ainda. Vai mexendo que ele vai escorrendo. Espalha e junta. As duas mãos é mais fácil, tá, pessoal? Mas eu tô com uma segurando o celular aqui pra filmar. Então, dificulta um pouquinho. Mas... Nada é impossível. Ó, agora já tá firmando esse bolinho aqui, ó. Tudo isso aqui é fibra, mas tem bastante suco. Então, eu pego com a mão e, ó... Espremo. Ainda tem bastante suco nele, na verdade. Pouca fibra. Faz barulhinho. Se tu tiver um escorredor, um coador daquele de voal, é mais fácil e não vai sujar tanto a mão aqui, se você tem nojo. Ó, assim fica a fibra. Ainda tem mais aqui nesse bolinho. E aí, eu tô guardando tudo aqui pra eu não colocar pras minhas minhocas depois. Vou fazer uma compostagem, né? Aproveitar tudo o possível. Ó, mais fibra. E assim vai. Tu vai fazendo tudo isso aqui até... Terminar aí o teu processamento. E aí, pessoal, o resultado final é esse, ó. Uma polpinha bem limpinha e líquida. A minha ideia pra isso aqui é congelar. Eu quero colocar em forminhas de gelo, assim, e congelar os cubinhos. Depois eu desenformo e coloco num saquinho os cubinhos. E aí, cada vez que eu quiser um suco, eu coloco um desses cubinhos no liquidificador, um pouco d'água e bato um suco. E se eu quiser adoçar, eu posso adoçar ou não. Essa é a ideia aí, congelar essa polpa. Pode colocar em potinhos também, em saquinhos, do jeito que tu preferir. E aí, tu vai ter uma polpa de butiá fresquinha sempre. Ó, e aí não tem como a gente falar de rendimentos, porque tudo vai depender do tamanho do caixa de butiá que tu conseguir, né, da quantidade. E aí, tu vai fazer aí conforme tu tem. A minha ideia também é fazer uma geleia, mas eu nunca fiz, não sei ainda se vai dar certo. Se der certo, eu mostro no próximo vídeo. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, que seja útil pra vocês aí esse vídeo. Mais um aprendizado pra mim. Eu ia fazer com a faca, mas aí vai demorar demais. Então, eu inventei, eu mesma, comigo mesma. Inventei de fazer isso. E tem que tomar muito cuidado pra não queimar o liquidificador, né. Se tu largar ali os butiá inteiro com o caroço e tudo e ligar e deixar ligado, pode ser que dê um problema aí, tá. Então, vai só pulsando, pulsando, até sair bem a polpa. E aí, depois tu só separa com a mão. Mas se tu preferir fazer com a faca também, manual, de um por um, dá certo também. Mas igual tu vai ter que sujar o liquidificador. Tu vai ter que separar a polpa com a faquinha, cada um deles. E aí, depois tu vai batendo no liquidificador essa polpa igual, tá. Até daria pra guardar, eu acho, inteiro, assim, com fibra e tudo. Mas não sei se é muito prático, né, depois pra usar. Mas cada um, cada um. Se você prefere, faça do seu jeito, ok? Muito obrigada pela companhia, até a próxima, tchau!